Oi pessoal, estamos aqui na Rodovia Regis Pittencourt, no município de Miracatu, estado de São Paulo BR-116, Rodovia Regis Pittencourt, sentido São Paulo Hoje é dia 24 de setembro de 2014, são 12 horas e 57 minutos Ah, 27 graus, lugar bem quinto aqui Aliás, estou indo tranquilo, graças a Deus Vou parar ali naquela barra aqui e comprar uma banana Porque disse que banana é bom pra pele Vamos ver Não sei se é bom pra pele, mas ele disse que é bom Eu estou com muita cãibra, às vezes, de noite Banana é muito bom É esse cara que só vende banana verde, um cachinho madrinho Esse cara tem ali um... Eu não gosto dessa prata, eu gosto da... Da banana terra Não sei se é que tem ali Eu vou ver se é a chão Eu vou ver... Que se gratirei Que se gratimento je gratirei Leap Quando preocupa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.